Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Boa noite, Paulo. A torcida vem questionando o motivo do Marinho pouco atuar nos últimos jogos. Ele chegou como um dos principais reforços da temporada, fez bons jogos no início, mas não recebeu mais chances. Pode falar um pouco sobre? Não, eu penso que ele tenha recebido chances, tem tido o seu espaço. É um jogador preponderantemente mais de transições, de contra-ataque. É um jogador que temos procurado ajudar a entender o jogo de posições, ou seja, a ocupação do espaço, o timing dessa mesma ocupação, a interação com jogadores da mesma linha e de outros. Nós estamos a procurar com ele criar dinâmicas que lhe possam favorecer cada vez mais a movimentação que ele tem dentro daquilo que são os nossos princípios do jogo. Com certeza, no futuro, é um outro jogador que vai tendo o seu espaço, mas é um jogador sobretudo de transição e é um jogador que nós queremos melhorá-lo para poder entender quando tem que acelerar, quando tem que combinar, ou seja, ser ainda mais completo. É um jogador que tem sido muito aberto, vai à nossa procura, procurar entender, quer crescer, quer ajudar e é nisso que nós estamos vindo a fazer. Última pergunta do Fred Gomes, GE.globo. Paulo, o que Braz e Spindle vêm passando sobre reforços que você deseja? Há previsão a respeito disso? Sabe-se que o Flamengo tenta a contratação do goleiro Santos e de outros atletas. Bom, desde o princípio, desde Lisboa, quando nós nos reunimos várias vezes, eu, o Marcos e o Bruno, sabem perfeitamente quais eram as minhas ideias, que faltavam ainda em algumas delas poderem ser muito mais concretas depois de poder trabalhar mais diretamente, mantiveram-se. Claro, com algumas lesões procuramos uma ou outras soluções também, ou seja, é uma diretiva que sabe perfeitamente o que é que nós precisamos para os nossos objetivos, para alcançar os nossos objetivos. Estou super confiante que eles assim o farão, daí o próprio tempo o vai, porque esta questão de mercado tem muito a ver também com timings, com essa capacidade, mas eles sabem perfeitamente o que é que nós precisamos, o que é que a equipa precisa para alcançar todos esses objetivos, e estou super focado no trabalho, porque tenho a certeza que assim eles vão fazer para nós continuarmos a melhorar.